E fala pessoal, hoje trai um quadro novo ao canal, que falará sobre histórias que talvez deixarão vocês semanas ou meses sem dormir direito. Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto um tanto tenso, é a história de uma coisa que algumas pessoas afirmam já ter visto, que talvez algumas pessoas que vejam esse vídeo irão se identificar. Desejar aviso para aqueles que tem problemas em dormir a noite, que não vejam esse vídeo, mas se quiserem continuar, tudo bem, então vamos começar. Bom, existem relatos de uma criatura chamada Karazi, que várias pessoas afirmam já ter visto pela noite em alguns lugares da casa. O que se sabe sobre ele, aparenta ser um menino de 6 anos de idade, porém, o que o diferencia de uma criança normal é que o olho dele é totalmente negro, sem eles, e no escuro causa certo reflexo. Ele também não tem uma boca, onde deveria ter uma apenas pele, como no resto do rosto. Alguns também dizem que ele tem gás nas mãos, ao invés de dedos. O Karazi entra à noite na casa das pessoas, em qualquer cômodo, menos no quarto, e procura algum canto escuro, geralmente embaixo ou atrás de armários, sofás, estantes, ou na parte de cima, caso haja local para se esconder. Mas ele não está limitado a espaços que uma criança estaria. Ele se contorce e se exprime, o corpo de forma horrenda, para entrar em qualquer lugar e ficar ali. Durante a noite, ele ficará te observando, qualquer movimento pela sua casa. E quando alguém se levanta para fazer algo, como ir ao banheiro ou beber água, ele passará a observar essa pessoa, causando efeitos como insônia e pesadeiras. O Karazi é muito silencioso em seus movimentos e gosta de ficar observando, mas às vezes é possível ouvir os seus passos pela casa, quando está mudando de lugar. Sua respiração é feita apenas pelo nariz, quando o ambiente está muito quieto ou algum objeto que ele encosta. Depois que o Karazi vê a primeira pessoa, é como se recebesse a permissão para entrar no quarto dela. E assim, ele vai para o quarto e se esconderá em algum lugar, sendo que é mais comum embaixo da cama. Aí é que as coisas começam a piorar, as pessoas ouvem barulhos noturnos, muitas vezes sem saber o que são. As coisas variam, tem gente que ouvem alguns arranhados embaixo da sua cama, outros ouvem alguns barulhos próximos, mas apesar de acharem estranho, ignoram, achando que é uma coincidência. A presença do Karazi causa um grande mal-estar na pessoa, fazendo com que inicialmente tenha dificuldades em dormir, apenas dificuldades em dormir, mas depois começa a ter insônia e às vezes virar noites inteiras acordado, sem saber o qual está ali observando. E com o passar do tempo, a pessoa que passa a ver a criatura, sentir quando ele está perto e ficar paranoico. Algumas chegando até mesmo a enxergar durante o dia, em cima, distantes, embaixo de mesas, mas outras pessoas não veem e acham, consideram a pessoa, a vítima paranoica. Algumas pessoas até mesmo desistem de falar sobre o assunto e apenas olham o Karazi e fingem que ele não está ali. Então, quando levantar a luz e não ligar a luz, mas ter a impressão de que viu um vulto de uma pessoa no escuro, se prepare, porque quando você estiver em sua cama, embrulhado, e ouvir um som estranho ao lado ou embaixo da cama, ou ter a sensação de estar sendo observado, pode ser que ele tenha sido convidado para entrar no seu quarto. E se vocês já tiveram alguma experiência parecida, deixem nos comentários, pessoal. E bom, pessoal, se vocês curtiram, deixem aquele joinha e deixem nos comentários para vocês verem o que vocês querem nos próximos vídeos, pessoal. E deixem um joinha para nós continuarmos a nossa série, pessoal. E é só isso, pessoal. E falou! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL